Olá, boa tarde, eu sou o Pastor das Vezes Cabo Agora eu sou Cabo de novo e jornalista É! Hoje são 21 do 4 de 2022 Estou aqui na 307 do Norte, antiga Arno 33 Estou aqui nessa quadra de esporte Pega lá, meu filho Fizeram essa... Pega lá, meu filho Pega essa quadra aí, ó Fizeram aqui, pintaram a quadra Dizendo que fizeram a reforma Mas não colocaram os alambrados, os ferros Olha, faltou as traves Pega lá, meu filho Faltou as traves Os garotos aqui colocaram... Quero brincar de bola, mas fizeram de madeira Pega que entra Eu consegui uma bola Vamos jogar a bola Piu! Olha aí, olha aí, tem Bom, olha aí, bom Quero pedir aí Aos representantes da quadra aqui O vereador Folha Folha, quando eu lembro do Folha Eu só lembro daqueles 7 milhões Ou é 8 milhões do esporte Foi roubado aí O policial indiciou ele Foi o delegado que falou Não fui eu não Então tá aí, quero pedir Coloca as traves aqui, ó Coloca as traves E a cabra vai berrar Bebe, bebe E aí E aí